Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro, dia 20 de janeiro. Agora, gente, são quase 3 horas da tarde e assim vamos começar mais um vlog no resto do meu dia, no resto da minha tarde. Porque assim, gente, hoje eu não fui para a chácara e aí estou resolvendo para dar uma organizada aqui na casa, né? Dar uma arrumadinha mais detalhada, uma arrumadinha melhor. Mas assim, gente, antes de eu começar a organizar tudo aqui e mostrar para vocês algumas mudancinhas que eu fiz, vou tirar algumas dúvidas de vocês. É que o vídeo hoje foi liberado que a gente está já fazendo o alicerce lá na chácara, graças a Deus. Aí assim, gente, eu vi vários comentários, vários, vários mesmo comentários assim, dúvidas de vocês sobre o alicerce da casa. É que assim, gente, eu não sei, eu não entendo muito. André não está aqui para explicar, porque André hoje também foi trabalhar, fazer um serviço que já estava atrasado, que ele estava lá na construção e aí não estava tendo como fazer. Aí foi fazer hoje, hoje ele deve trabalhar até 1 ou 2 da manhã para repor o que perdeu. E assim, gente, eu vou explicar do meu entendimento do jeito que eu sei. Fizemos, gente, a base de tijolo. Por quê? Gente, assim, procuramos saber. Lá na chácara mesmo tem um pedreiro que está até construindo um sobrado. Tirando todas as dúvidas sobre como fazer. Pesquisamos na internet. Se vocês forem lá pesquisar, vocês também vão ver vários alicerces de casa sendo feitas do mesmo modo que nós estamos fazendo. Eu sei que tem base, que tem alicerce de casa, que é feito com pedra. Eu sei disso, sei que é feito com concreto. Tem vários assim também. Só, gente, que nós estamos fazendo do modo que seja seguro, que vai ter segurança também. Nós estamos pensando nisso. Aí assim, vamos finalizar, né? Vamos terminar de construir a base toda e vamos colocar colunas e vigas. Já até expliquei que nos quatro lados de lá vai ter o lugar onde vai colocar as vigas. O que a gente vai fazer lá, a gente está procurando saber, está procurando informação. Sei da preocupação que vocês têm, que vocês ficam. Por quê? É como vocês deixaram nos comentários também. A base da casa, o alicerce da casa é o que vai segurar, né? É o que vai dar sustentação e estabilidade à casa. Porque senão cai, gente. Assim, cai mesmo. Terminou de construir o alicerce, aí vai as vigas e vai as colunas também de concreto e ferro. Assim, mas obrigada também, gente, pela preocupação de vocês, né? Mas nós estamos vendo, gente, tudo direitinho assim. Tudo, como a gente não entende, aí estamos vendo assim com mais cuidado ainda. Aí, gente, assim, deixa eu mostrar pra vocês uma mudancinha que eu fiz aqui na sala. Não sei se vocês já deram essa dica ou já explicaram. Eu acho que vocês já deram sim essa dica, porque vocês não perdem uma, né, gente? Vocês dão dica mesmo. Aí, assim, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês onde que eu coloquei. Ontem, gente, já tardezinha, eu pedi pra André trazer a TV pra ali, ó, pra aquele lado de lá. Porque eu sabia que hoje ele ia trabalhar e eu já queria fazer essa mudança pra mostrar pra vocês também. Gente, ó, vocês lembram que a TV, eu tinha colocado ela ali, ó, tá até os buraquinhos dela ali, ó, pra quem é novo até que chegou, né? Aí, ó, onde ela era ali, eu vou até comprar uma massinha e uma tinta pra poder cobrir esses buraquinhos que tem assim, ó. Aí, dali, ó, onde ela era ali, eu pedi pra André colocar ela mais ali, ó, nessa parte. Ali, gente, porque naquele lado ali onde ela tava, ela ficava muito enfiada na parede. E aí, ficava o sofá mais ruim e tudo. Aí, ali, eu posso colocar uma planta ou alguma coisinha assim, eu posso colocar ali. Outra coisa também, gente, que eu vou fazer agora, já tô até aqui pronta, com o meu ajudante aqui, ó. Ele vai me ajudar, gente, a fazer, eu vou colocar um papel adesivo nessa mesa aqui minha. Vocês viram que eu passei verniz, é preto, né, verniz, passei verniz com um corante xadrez preto na mesa e deixei ela toda preta. Só, gente, que eu tô achando, deixa eu tirar até esse vaso daqui pra vocês verem melhor. Só que eu tô achando que, que parece assim, que fica muito fundo, muito preto, assim, na mesa. Aí, eu vou tentar dar uma aclarada. Vou colocar o papel adesivo só por cima da mesa. Eu comprei, gente, esse papel adesivo hoje de manhã. Esse aqui, ó, eu encontrei aqui, aqui, Nil Nair. Aí, ele, ó, por... tava por 10 reais o metro e a minha mesa tem 1,80 de comprimento e 1 metro de largura. Só, gente, que lá na loja não tinha de 1 metro de largura. Tinha só de 60 centímetros. Aí, eu tive que comprar dois tanto de 1,80, porque aí dava o tamanho certinho. Como que tava a mesa, é... toda preta, assim, ó. Isso aqui foi na mudança. Aí, já saiu a partezinha, tá vendo aqui? Ela já tá saindo do verniz preto. Aí, eu ia colocar outra parte, né? Ia pegar um verniz que eu tenho, ia colocar o carante, ia passar nela toda por cima. Mas aí, eu desisti. Eu desisti de passar nela toda. Vou passar, talvez, só nas cadeiras pra dar um retoque. Hoje, não, né? Só outro dia. E resolvi, gente, comprar o papel. Eu ia comprar um papel mais bege, pra uma cor assim, mais marrom claro. Só que não tinha. Aí, como eu tô querendo trocar, botar uma cor mais clara aqui, aí eu optei pelo branco. A sala ficou, né? Com a mesa, assim, preta, toda preta. Ó, não é que ela tá feia, não, gente. Ela tá até bonitinha, mas nós vamos deixar ela mais bonitinha um pouco. Vamos ver se nós conseguimos, né, cabelo? Vou logo tirar a poeira. Deixa eu arrumar a nossa aqui. Eu sei. A poeira, né? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 mais barato ainda, mas assim, eu amei o resultado, ficou muito bonito, gente. Eu pensei até em vernizar e tudo, mas aí tinha o cheiro do verniz, tinha que esperar secar, tinha que pintar, aí dava mais trabalho. Agora, gente, eu vou dar uma limpadinha aqui na geladeira, porque esses dias eu tava indo muito pra chácara, tava, quando eu não tava lá na chácara, eu tava aqui, Nilnay, pesquisando o preço das coisas e tudo, e aí, gente, assim, os meninos fazem as coisas, né, tanto que vocês tão vendo que a casa tá organizada, mas, assim, parece que a gente gosta, pelo menos eu, gente, gosto de dar o toque, eu trabalho muito lá na chácara, muito como vocês veem, assim, muito mesmo, mas quando eu chego em casa, eu tenho o prazer de organizar a casa, de organizar a cozinha, de organizar as minhas coisas, porque tudo isso que tem aqui dentro de casa, gente, sempre foi meu sonho ter, sempre foi, assim, meu sonho, paixão ter, e agora eu tenho, eu gosto de cuidar, de organizar. Fui, gente, no mercado rapidinho antes de eu limpar a geladeira, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Fui no mercado rapidinho, esses bolos pra vender, gente, ele tava de onze reais, onze reais o quilo. É, ele tava aqui de três e noventa, mas como eu tenho o aplicativo, aí eu ativei a promoção e lá ele ficou por onze reais e pouco. Onze reais e noventa, eu acho, o quilo. Aí, gente, eu comprei três, comprei dois bolos de coco, esse esse aqui, ó, é o de cenoura que aí os minhas já comeram tem só esse pedacinho aqui e comprei também, gente, esse outro aqui, ó esse aqui. Foi quando eu fui comprar o papel, o contato o adesivo, eu já aproveitei passei no mercado também e comprei já pro lanche da tarde. Gente, ó como eles são lindos, eu nem sei se eu mostrei eles detalhados, aí veio quatro desse esse aqui pra cheiar a coisa mais linda. Tô até com dó de usar ele, sério. Sim, gente, falando em Alessandra, Alessandra Tiba, que ela mora no Japão, gente, vocês viram que ela nos presenteou. Assim, eu lembrei que ela deixou nos comentários, gente, falando que quem organizou esses presentes, quem organizou tudo com muito carinho, com aquele tudo direitinho pra chegar aqui, tudo intacto, foi a avó dela, foi a Dona Inês e o primo dela, Rafa. Eu acho que a Rafael chama Rafa. Ela falou que foi eles que organizaram tudo pra mandar aqui pra gente com muito carinho. É, já que ela tá lá no Japão, não pôde fazer, pediu pra eles fazerem aqui, eles fizeram com todo carinho. Então, Dona Inês, muito, muito obrigada pelo carinho. Beijão pra todos vocês. Jesus Cristo os proteja, vocês sempre. Agora, gente, vocês acreditam que já são... deixa eu ver, gente, aqui a hora. Já são 5h36. Olha, tem café aqui na garrafa. Ixi. Vou ter que fazer um pouquinho, não tem não? E aí, gente, eu vou ter que fazer Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de cima, que é onde a gente tem a nossa chacra, e assim, eu acho que só vai poder também mexer com a água e tudo de lá, quando coloca energia, porque funciona a bomba, tem que ter a bomba pra puxar, né, e ainda não tem energia lá, e a pouco vai ter água e energia lá, se Deus quiser, gente, com fé em Deus, daqui a pouco vai ter tudo isso lá, e por enquanto vai dando pra gente construir, carregando água do jeito que a gente tá, porque quando a gente vai pra lá, a gente já passa no conhecido da gente, que é o dono de lá também, e já pega a água tranquila e já leva, e como vai ser um cômodo pequeno, igual tá lá, pequeno nada, vai ser grande, mas assim, como não é uma construção tão grande, vai dando pra gente ir mantendo, agora a casa, pra construir a casa mesmo em si, só vamos construir quando já tiver água e energia lá, quando já tiver tudo certinho, aí assim, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, a sala tá iluminada, tá perfeita, se for tudo preto, deixa o clima pesado, deixa a sala pesada, vocês até falaram isso pra mim, muitos comentaram, quando eu pintei a mesa de preto, vocês falaram isso pra mim, e realmente, gente, é verdade, assim, quando a mesa ficou branca, assim, clareou muito, e aí com o contraste do preto do aparador, ficou muito bonito, tá vendo, já tô aprendendo muito aqui com vocês aqui, viu, então é isso, gente, tchau, fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe grandemente, a vida e a família de cada um de vocês, quase sete da noite, não precisa ter ideia, ainda tá esse solzão aqui, então é isso, gente, tchau, fiquem com Deus.